Futebol Mundial, pelo povo brasileiro, é uma alegria você estar aqui conhecer o Irajal Sangaré. Sacan, singela homenagem para você, meu pai. Obrigado. Valeu. Estou com o rei também, meu autografei, meu autografei aqui. Estou com o rei, meu pai. Valeu, tudo junto. Valeu. Valeu, tudo junto. Valeu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.